Palmeiras, campeão brasileiro de 2018, top 3 dos times, dos melhores times do brasileiro atualmente. Sabe o que isso significa? Porra nenhuma! Hoje eu sei, eu estou em uma loja no banco do carona, ela é maravilhosa, ouvindo Madonna dançando espaçosa azul e rosa, reflexo neão, toda convicção pode ser perigosa. Fala aí galera, vocês estão bom? Espero que sim, depois de vir de uma vitória de 1 a 0 contra o CSA, o Fluminense repetiu a dose e enfiou sem cuspe no palmerda. O Fluminense ainda vai longe, eu acredito te amo Fluminense. Antes de começar o vídeo deixem o seu like, deixem seu comentário e se inscrevam no canal. Precisamos chegar a 2k, fizeram isso então vamos lá. Lance dos cara, o carinha pegou a bola foi carregando ela, chegou na ponta da grande área e chutou pra fora. Mermão, o Fluminense não colabora, precisamos ganhar esse jogo cara cá. Ainda mais que temos que escapar da zona da confusão e ir pra sul-americana do ano que vem. Segue todo mundo balançando a castanhola, 0 a 0. Lance do Flucelona. O carinha do Palmeiras espirrou a bola cruzada. A bola foi espirrada para o Marcos Paulo que bateu chapando e guardou. Gololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololol Cacete, vão todos tomar no Mario, Fluminense e Gigante de Maís pra Caracá, Chopa Maria, que perdeu o Pro CSA, tu muito feliz, mano o Fluminense não vai cair, rumo a Sul-Americana do ano que vem, hashtag seja sócio, agora Fluminense 1, Crefisa 0. Sarração que segue, o Ser, não pera, é sério que o Gilberto acertou um cruzamento, voltamos pra narração, o Ser Gilberto cruzou a bola pro Alton pra área, mas o Marcos Paulo desperdiçou o gol, meu irmão, eu vivi pra ver o Ser Gilberto acertar um cruzamento, desde desse lance o mundo, não será mais o mesmo, kkkkkk o Fluminense tá jogando de Maís pra Caracá, segue 1 a 0 sobre a Crefisa. Falda pra Crefisa, o Carinha vai bater a falta, ele correu, bateu e chutou o Tortão igual ao meu Alexandre, kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk, segue Flusão 1 a 0. Sarração que segue, o Marcos Paulo pegou a bola e neutraduziu ela, macho Carinha cortou, macho Columbia pegou a bola espirrada, e ele deu um canhonaço e foi pra fora, esse time tá me iludindo mais do que a Tricolinda, mas eu amo a Tricolinda que me ilude, e o Fluminense também, segue Fluminense 1, Crefisa 0. Sucessagem Tricolor, o Ser Gilberto recebeu a bola e finalizou no meio do gol, Caraca quero que saia logo o segundo gol, que a minha pressão está em 44 por 25, estou quase em veip Solon Canis Majoris, segue Flusão 1, Crefisa 0. Lance da Crefisa, o Carinha veio pela esquerda embalado no contra-ataque, cruzou a bola pro alto pra área, e o Carinha cabeceou pra baixo, mas quem salvou, sim, o Digão, nunca critiquei e sempre defendi, esse negro maravilhoso, agora ele tá jogando de farda, com ele iremos ganhar a Sul-Americana ano que vem. Segue 1 a 0 pra nos. Lance dos cara, o Carinha recebeu a bola cruzada, e chutou o macho Marcos Felipe e espalmou, ele é o famoso filho do Muriel, defendeu com um gato e fecha defesa sensacional. Eu amo esse goleiro, ele vai agarrar o penalti na Sul-Americana do ano que vem, segue Flusão 1, Crefisa 0. Lance do Flucelona, bola tocada pro Caio Henrique, que driblou o primeiro, tocou pra ser Gilberto que chutou, macha bola foi para a rede pelo lado de fora, mermão e esse segundo gol que não vem nem pro cacete, estou ficando puto pra Caracá, o Fluminense tá jogando muito pra Caracá, e só relembrando Série B e o cacete, segue Fluminense 1, Tia Leila 0. Último lance de perigo que vamos trazer aqui, o Nené pegou a bola e rolou pra trás, e o Pablo Diego pegou um balaço do meio da rua, mas o goleiro deles defendeu, e foi isso pessoal, fim de jogo no Maracanã Fluminense 1, Palmeiras 0, agradeço a vocês que assistem nossos vídeos, amamos muito vocês, e se Deus quiser no domingo tem mais, é nozes.